E aí, Tiagão, como é que foi isso aí, Tiagão? Cepou aqui, viu? Cepou! Olha! Ele sai de perto disso. Mas Raibutão aí! Raibutão no idade? É. Tem que ter cuidado, esse bicho aí pode voar no para-brilho. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, Tiagão. Para-brilho saiu. Para aí, bora ver. Para. Pera aí, pera aí. Vai! E o pneu da Pajeiro tá frio, isso. Eita, 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 eita. Vai, vai, vai. Ciscano, ciscano. Vai, vai, vai. 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 É o que eu tô dizendo, bota, ré. Bora ajudar, bora ajudar aqui, bora ajudar aqui. Olha lá, vai lá, Anson. Segura aí, bicho. Vai. Vai, vai, vai. Bora, bora, vai. Pera aí. Pega a foto. Vai, 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 vai. Ó a menina aí, ó. Ei, vem pra cá, chega, vem pra cá. Vai. Vai, vem pra cá. Ei, vem pra cá. Vai. 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 Ela é daqui, ela é do menino aqui, ó. Do dia, a camisa amarela ali que tá empurrando. Ela vai botar um carro aí na frente da Pajeiro, puxar os dois de uma vez. Ela aí já acabou, vai ficar... Não pega não, pô. Tem que ter um carro aí na frente. Tem que botar o... Era pra botar o troll aí na frente. Ó aí, banho de areia. Só vai tirar contra, né? Tem que botar os dois carros na frente pra pegar em cima. Aí, ó. Subindo não pega a tração, não. É, 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 é. Bora, Telmo. Ó, Tiago. É melhor ele puxar pro lado. É melhor puxar pro lado que aqui, ó. Vai, vem aí. É porque como é subida, ele não tá pegando, não, a velocidade. Bota pro lado. De quem é essa pra tirar? Pra dar uma cifrada pra esse lado. Tem que ter um lateral. Pode, pode. Show! Show! Ô, moro, moro. Vamos lá, e a saca continua. Chama! Lá vem a frontier, lá vem a frontier. Lá vem a frontier! E aí! E aí! Deixa aí em cima, aí! Bota assim, tá aí, já era. Aproveita pra puxar logo o meu aqui. Topper, topper, cara. Tô assim, tá ali na frontier, né, senhor? É bom a gente faz dar um. Antes não gosta. Vai, mano! Chama! Agora vai, viu? Tô na frontier, ó. Levou na coleira pra passear, velho. Aí, tá certo! Olha a buraqueira. Galera, tamo aqui, é, saindo de Dona Moça, aqui em Sagi. É, tamo indo ali pras dunas agora, pra dar um rolê, né? Com o bolho aí. A fronte tá aqui atrás, velho. De guerra. Tamo indo aí. Por aqui por cima. A barata tá cheia ali, a gente tá indo por aqui já. Tamo que vamos, né? Volta, volta! Ei, volta de ré, volta! Volta! Pode voltar de ré, pode descer. Oxe, foi devagar demais, homi. Foi. Pode descer, pode vir todinho. Pegar embalo de novo. Pegar cunhá, pô, você é doido aí? Pode vir, pode vir reto. Vai não, não vai não. Pode vir reto, até embaixo. Pode ir descendo aí reto. Vai fazendo rastro aí, pode ir. Ele tá elevando pra... Tem que acunhar, velho. Tu vai, ó. Tu vai em segundinha, quando chegar aqui, aí na segunda meia alta, acelera aí. E entra. Na segunda. Tu vai primeiro, aí na segunda, aí vai o meia alta. Aí quando chegar perto, tu acelera e entra. Tá ligado? Agora fecha os vitros, senão entraria no carro. Pode ir, pode ir mais pra trás. Sai daí que o carro vai descer por aí. Sai daí, rapaz. Mostra pra pressão mundial, viu? A minha subinha é a segunda. Vai, 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 vai. Vixe Maria. Ainda bem que ele não ficou preso, viu? Ele ia ficar preso ali, viz. Lá vai o Teotônio. TR4. Eita. Olha, olha. Fez bonito, fez bonito. Fez bonito. Subiu de primeira. É. É TR4. Desmoralizou a Dust ali. Isso é uma palhaçada. E a Fofie, por que não sobe? É o piloto. É antes, vai, pô. É o piloto. Tá gravando, tá gravando. Vai. Que é antes, vai. É o piloto, diga ele. Tá pesado pra... Lá vai Anderson. Feia. Matando mosquito. Aí é fofiei, porra. É feia, rapaz. Aí é fofiei.